Olá, eu sou Yusuke Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Boa noite meus grandes amigos, tudo legal com vocês? Pois bem, então, nesse vídeo eu vou dar uma dica bem legal para você que tem câmeras de segurança em casa e tem percebido que elas estão ficando preto e branco durante a noite. Espera aí que já vou comentar sobre isso. Antes eu gostaria de agradecer aos incríveis acessos que receberam aí os dois últimos vídeos que eu postei essa semana, que foi o da dica de vidro elétrico automotivo e a do WhatsApp. A do vidro elétrico automotivo eu não esperava nem chegar tão longe, mas chegou muito longe, muito rápido, né? 2 mil visualizações em menos de 24 horas. Nossa, aquilo ali foi incrível para mim, fantástico mesmo. Eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês, né? Eu não sabia que vocês gostavam tanto desse conteúdo automotivo aqui no canal, ok? Vou separar um dia da semana para a gente gravar dicas automotivas, beleza? E a do WhatsApp também eu fiquei super feliz. 500 visualizações, na verdade 800 visualizações em menos de 24 horas. Nossa, fantástico o desempenho dessa semana. Beleza, então da semana passada, né? Esse é o primeiro vídeo da semana, não gravei nada no domingo. Então vamos lá. Um de vocês fez essa indagação, né? E o USC, minhas câmeras estão ficando preto e branco durante a noite, mas durante o dia são coloridas, né? Então pessoal, esse é o funcionamento correto das câmeras de segurança. Se seu sistema faz isso, tá correto, ok? A questão de ficar preto e branco, ou ficar colorido, isso aí tem muito a ver com a luminosidade do ambiente, tá bom? Então assim, por exemplo, o que eu quero, por divina força, que minhas câmeras sejam coloridas à noite. O que você me dá de dica? O que você pode me dizer para que eu tente fazer para elas ficarem coloridas? Bom, eu resolvo esse problema em todos os meus clientes, né? Com a seguinte solução, eu peço a pessoa para instalar mais lâmpadas ou para instalar um refletor de LED, né? Para melhorar a iluminação principalmente externa daquela residência, daquela empresa. Então moral da história, não pense que isso é defeito de jeito nenhum. É o funcionamento normal. Mas e os que as câmeras têm até infravermelho, como é que pode? Sim, mas o infravermelho, né? Ele realça mais a imagem, ele busca fazer um melhoramento de imagem, mas ele não vai ali deixar a imagem ser colorida, né? Vocês podem até perceber, certo? Vocês vão fazer essa observação, que quando vocês melhorarem a luminosidade, o infravermelho ele vai apagar de vez. O infravermelho ele serve mais para atuar na escuridão total, né? Para o quê? Para melhorar aquela imagem na escuridão zero lux, fazer que nem a história. Então pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você puder, deixe um comentário aí no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Estamos quase chegando aí aos 100 mil inscritos, né? E desde já eu quero dizer a vocês que eu estou me preparando para quando chegar aos 100 mil inscritos, né? Me inscrever aí no Big Brother Brasil, a edição 2022. E desde já eu já estou pedindo o voto de vocês para me ajudarem a entrar lá na casa. O que é que vocês acham? Me dê logo aí a sugestão. Eu devo me meter com isso ou não? E os que ficam aí nos seus vídeos que você está melhor, né? Mas desde já eu já estou pedindo a você, meu telespectador, que vote em mim caso eu venha me candidatar de verdade. Estou querendo um monte. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui de novo, né? Se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. E aí